No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada é a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. E a nossa pauta de hoje do programa são os anúncios feitos pelo governo federal durante a marcha dos prefeitos e também o programa Mais Médicos. A ministra Ideli Salvate já está pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país aqui no nosso programa. Antes, eu gostaria de aproveitar, ministra, e fazer uma pergunta para a senhora. O governo conseguiu atender as reivindicações feitas pelos prefeitos na marcha na semana passada? Olha, as principais reivindicações dos prefeitos, eu tenho a avaliação de que foram atendidas. A primeira delas, que era muito forte, era a reivindicação no sentido das dificuldades que as prefeituras estão tendo neste momento. Dificuldades de caixa, dificuldades de dar atendimento a todas as ações que as prefeituras têm e que, por conta de uma série de razões, a maior parte das prefeituras estão com dificuldades financeiras. Então, a presidenta anunciou uma ajuda financeira no total de R$ 3 bilhões a ser pago em duas parcelas, a primeira já agora em agosto, a segunda em abril do ano que vem. E estes R$ 3 bilhões é o equivalente financeiro àquilo que eles vinham reivindicando, que era a questão do 1% do FPM. E, na realidade, acaba saindo, inclusive, mais do que o 1%, porque aí não tem o desconto do Fundeb, não tem vinculação, ou seja, o prefeito vai receber esta ajuda financeira e ele vai poder dar conta e responder às necessidades mais imediatas que ele tem de ajuste do caixa e das despesas do município. Além disto, o total de anúncios feitos pela presidenta foi da ordem de R$ 20 bilhões, aproximadamente, porque aí você tem a parte da contratação dos médicos, da contribuição, da complementação para equipes médicas, que é da ordem de mais R$ 3 bilhões, tem a questão do reajuste do programa de atenção básica, que é financiamento direto da saúde per capita. Então, nós tivemos R$ 3 a mais por habitante destinados para as prefeituras, num total de R$ 600 milhões, o Minha Casa Minha Vida, creches, a questão de novas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento. Então, no montante, no total, são R$ 20 bilhões anunciados pela presidenta, sendo que R$ 3 bi diretamente no caixa das prefeituras para eles poderem dar conta das necessidades mais imediatas. E, ministra, vai acontecer uma ampliação do diálogo do governo federal com os municípios? Inclusive, no encerramento, a presidenta foi à marcha na quarta-feira, e na quinta-feira, no encerramento da marcha, ela recebeu o presidente da Confederação Nacional dos Municípios e um representante de cada uma das regiões do nosso país. E ficou compromissado de que, pelo menos de três a quatro vezes por ano, a presidenta irá receber a representação dos municípios brasileiros. E algumas parcerias muito importantes foram firmadas, como, por exemplo, parcerias no sentido de aprovação de matérias importantes no Congresso Nacional. Os municípios pleitearam, de forma muito justa, mudanças na Lei Complementar 116, que é a lei que regulamenta os impostos municipais, principalmente o ISS, e eles trouxeram casos muito concretos, entende que modificações pequenas poderiam significar grandes melhorias, aumento significativo na arrecadação municipal. Então, a presidenta se comprometeu a acolher, nós podemos fazer o trabalho. Nós vamos ter, inclusive, agora já na sequência, a retomada do Conselho de Assuntos Federativos, que o meu ministério coordena. Então, nós vamos poder ter aí uma evolução bastante significativa dos pleitos e das necessidades dos nossos municípios, dos nossos prefeitos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate. Ela vai conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Começamos, ministra, por Palmas, no Tocantins. A rádio 96 FM de Palmas está na linha. Olá, Rubens Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra, aqui no Tocantins, eu imagino que, como em outras regiões do país, tem umas regiões muito isoladas. Por exemplo, a região ali do Bico do Apagaio, de Vila Compará, enfim, a região do Bico do Apagaio é, por ser muito isolada, sofre com assalto de médicos. Quer dizer, eu tenho notícia de prefeituras que pagam, oferecem 20 até 30 mil e os médicos não vão. Nesse sentido, o programa Mais Médicos pode ser, ou não temos dúvidas, será fundamental. Porém, aqui, como um dos locais, o Conselho Regional de Medicina é radicalmente contra, por exemplo, a viva de médicos estrangeiros, caso as vagas não sejam preenchidas nos brasileiros. Como é ligar essa situação em relação às entidades médicas para essas regiões? Bom, em primeiro lugar, Rubens, deixa eu cumprimentar, agradecer a participação da 96FM e colocar de forma muito clara, não é só a questão da contratação dos médicos. É bom sempre lembrar que a prioridade é para médico formado, médico brasileiro formado no Brasil, em segundo lugar, vem médico brasileiro formado no exterior e só se nós não tivermos o preenchimento de todas as vagas, aí sim médico estrangeiro. Então, não há a menor hipótese de nós não contratarmos os 10 mil médicos previstos nesta primeira etapa. E é a única forma, não tem outra, de você garantir que efetivamente nesses municípios, a região centro-oeste, como a região norte, como a região nordeste, são regiões onde nós temos, assim, uma relação médico por mil habitantes, muito abaixo da média brasileira, muito, muito, muito abaixo do exigido, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, isto é algo muito importante para que os municípios, como você bem citou, de regiões longínquas, regiões onde o médico muitas vezes não tem interesse, não quer, ou às vezes até não tem nem segurança, porque, veja bem, a contratação não será feita pelas prefeituras, a contratação será feita pelo governo federal, o que dará, obviamente, ao médico uma segurança muito forte de que ele terá o seu contrato respeitado, receberá o seu rendimento, portanto, sem qualquer insegurança. E é importante que, junto com a questão da contratação dos médicos, vem também a abertura de novas vagas nos cursos de medicina e nos cursos de especialização dos médicos aí na região centro-oeste. Portanto, no próximo período, nós vamos ter a abertura de 1.274 novas vagas nos cursos de medicina aí da região centro-oeste e aproximadamente mil vagas de médicos residentes. Então, traz o médico, contrata o médico para atender e, enquanto isto, vai ampliando o número de médicos formados aí na região centro-oeste. Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM, de Palmas, no Tocantins. Você tem outra pergunta para a ministra? Sim, ministro. Rubens, isto também não é verdade. Enquanto que nos cinco últimos anos nós tivemos um crescimento de apenas 13% na formação de médicos no Brasil, nós tivemos um crescimento de 72% nos equipamentos de saúde. Portanto, o Ministério da Saúde tem priorizado esta questão de equipamentos, de unidades básicas de saúde, de unidades de pronto atendimento, na questão dos hospitais. Então, isto vem crescendo num ritmo muito mais acelerado do que a nossa capacidade de colocar médicos em todos estes locais. Por isso que essa história de que é óbvio que não está perfeito, é óbvio que precisa continuar fazendo muito mais. Por isso que, inclusive, o nosso programa é mais médicos e mais saúde. Todas as ações para a gente poder formar mais médicos, trazer médicos e colocar médicos nos lugares onde eles são necessários, mas também a construção de novas unidades de atendimento e equipamentos. As duas coisas caminham juntas e, se não for assim, nós não vamos ter solução e melhoria efetiva da saúde. Obrigada, Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM, em Palmas, no Tocantins, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra, vamos agora à Goiânia, conversar com a Rádio Aliança 1090M, Anacléia Souza. Bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministra, chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Rio de Salvatio. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber da ministra, com relação ao programa Mais Médicos, que trouxe muita insatisfação aos médicos aqui de Goiás, que eles ameaçam até paralisar, de forma geral, as atividades. Olha, Anacléia, eu gostaria muitas vezes de perguntar para a população que chega num posto de saúde, que está equipado, que está devidamente aparelhado e o médico não está lá. Ou chega no hospital e não consegue ter, entende, um atendimento na emergência, porque também não tem médico suficiente. Ou então, perguntar, como deve acontecer, e eu não tenho a menor dúvida, acontece aí no estado de Goiás, já que nós temos 700 municípios em todo o Brasil que não tem um único médico para atender a população, se isto é justo. Nós não estamos tirando nem o emprego, nem a oportunidade e nem a possibilidade dos médicos brasileiros poderem ocupar todas as 10 mil vagas que vão ser contratadas. Aliás, nós já temos, até ontem, 11.701 médicos inscritos para as 10 mil vagas. Então, me parece que não é um problema de falta de médico. É um problema, inclusive, de disposição destes médicos e irem para estes lugares. Coisas que, até agora, me pareceu que não tivemos esta condição e capacidade. Inclusive, há uma situação criada, que inclusive o Ministério da Saúde pediu ajuda da Polícia Federal para investigar, porque há um boato correndo de que estaria havendo uma inscrição em massa de médicos que não estão com disposição de ir para estas vagas abertas, nos municípios mais longínquos ou nas periferias, que eles estariam fazendo a inscrição para depois, também em massa, desistirem. A gente espera, sinceramente, que isto não seja verdade, que nós tenhamos realmente o preenchimento destas vagas, porque, volto a dizer, a população dos municípios mais longínquos, a população da periferia precisa do atendimento médico. E se nós não temos, como no Brasil não tem, nós temos, em média, 1,8 médicos para cada mil habitantes. Quando, por exemplo, na Argentina, é 3,2. É praticamente o dobro. Em vários outros países, tem países que chegam a 4 médicos por mil habitantes. Então, nós precisamos informar mais médicos. Estão aí as vagas abertas à residência. E, na falta, os que não se dispuserem, os brasileiros que não se dispuserem a ir, a gente poder trazer médicos estrangeiros. Anacléia Souza, da Rádio Aliança AM de Goiânia. Você tem outra pergunta? Não, Cátia. Eu quero apenas agradecer a oportunidade. A ministra esclareceu bem a nossa dúvida aqui com relação ao Estado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação da Rádio Aliança AM de Goiânia no Bom Dia, Ministro, um programa que recebe hoje a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate. Ministra, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, falar com a Rádio Regional FM, onde está Luiz Carlos Godet. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Cátia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, ministra Ideli Salvate. Ministra, a senhora que é aqui de Florianópolis, conhece tão bem a capital catarinense e já percorreu o Estado de Santa Catarina, os 295 municípios, como candidato ao governo, ao Senado. E eu lhe pergunto o seguinte, esse programa Mais Médicos vai atingir todo o Estado, todos os municípios? Será de imediato? Isso vai ser rápido? A semana que vem, o dia primeiro, sei lá, quando é rápido, ministra Ideli? Luiz, é o seguinte, o edital de inscrição dos médicos e das prefeituras está aberto e encerra agora no dia 25. Aí tem o processo de seleção e a previsão é dos médicos estarem chegando nos municípios, nos postos de saúde, em todos os locais onde está faltando médico, a partir do final de setembro, ali nós já vamos ter os médicos começando a trabalhar. Então, eu não diria que é para já, é para ontem, entende, Luiz? É realmente uma falta, uma necessidade muito grande, muito significativa e que este programa tem como objetivo suprir esta lacuna enquanto nós vamos formando mais médicos. Então, você veja que na região sul, nós vamos ter 1.520 novas vagas de graduação de médicos e mais 838 vagas de residência médica. Então, vamos formar mais, vamos, inclusive, ampliar os cursos de medicina para que a gente possa ter esta ampliação das vagas. E, enquanto isto, esta contratação feita pelo governo federal por três anos, né, destes médicos que estão sendo agora selecionados. No caso de Santa Catarina, nós temos 38 municípios prioritários para serem atendidos, que foram já identificados como os municípios onde a gente efetivamente tem, naquela média, né, de número de médicos por mil habitantes já foram detectados, mas os municípios, de forma em geral, podem se inscrever até o dia 25, né, até quinta-feira da semana que vem e aí todo mundo tem que ficar atento. Luiz Carlos, da Rádio Regional FM de Florianópolis, você tem outra pergunta? Eu quero enaltecer o trabalho da ministra Ediria Salvat, uma grande assessora, trabalha lá da presidente Dilma. Parabéns, ministra, pelo seu trabalho. Eu sei que é incansável e estou satisfeito com a resposta e até a próxima entrevista. Obrigada, Luiz. Obrigada, então, a Luiz Carlos Goder, da Rádio Regional FM de Florianópolis, Santa Catarina, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Florianópolis, ministra, vamos a Uberlândia, Minas Gerais, ao Triângulo Mineiro, falar com a Rádio Educadora 780M, onde está Danilo Caixeta. Olá, Danilo, bom dia. Bom dia para você, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra, em Uberlândia, a grande carência da rede pública de saúde são de médicos pediatras. Não foi por uma só vez que o nosso jornalismo noticiou crianças sem atendimento nas UAS e nas unidades de saúde por não ter especialista. Como os governos municipais vão fazer para solicitar os profissionais dentro do programa Mais Médicos e se já foi feito um levantamento da necessidade dos municípios? Olha, nós temos esse mapeamento feito, tá, Danilo? E, efetivamente, na contratação dos Mais Médicos é para atendimento básico de saúde. É exatamente o médico que vai para o posto de saúde da família, a equipe do saúde da família que vai estar atendendo tanto nas unidades básicas, né, os chamados postos médicos, postinhos médicos, como também nas unidades de pronto atendimento, onde eles vão poder estar, né, atendendo a população. Agora, nós estaremos ampliando o número de vagas, né, de residência. Então, em Minas Gerais, né, a região sudeste vai ser uma região onde nós vamos ter na residência com foco, um dos principais focos é exatamente a pediatria, nós vamos ter a abertura de 5.177 novas vagas de residência, de especialização de médicos agora para os dois, três próximos anos. Então, é muito importante que a gente tenha o médico, né, que está sendo agora contratado aí nesse programa Mais Médicos, pago pelo governo federal, inclusive como forma de desafogar o próprio caixa, né, custeio das nossas prefeituras, mas também, ao mesmo tempo, a gente ir preparando, né, novo, formando novos profissionais. Pediatra, pediatria é uma das residências, uma das especialidades que caiu muito, né, caiu de forma significativa. A maior parte dos médicos que se formam atualmente, eles não estão escolhendo a pediatria como, né, uma prioridade aí na sua formação, o que é um grande prejuízo para todos nós, porque, obviamente, se a gente não cuida da saúde, né, dos nossos pequenininhos, né, então, quando se tornam adultos, a coisa fica um pouco mais difícil. Danilo Caixeta, da Rádio Educadora, AM, de Uberlândia, você tem outra pergunta? Não, Cátia, por enquanto é só, quero agradecer a atenção da ministra Ideli mais uma vez e de todos aí da Secretaria de Comunicação da Presidente. Danilo, posso lhe dar uma em primeira mão? Pois não, pois não. No dia 1º de agosto, nós vamos estar realizando o encontro estadual dos prefeitos com o governo federal aí da região, né, do entorno de Uberlândia, vai ser realizado aí em Uberlândia, né, então, a partir das primeiras horas aí do dia 1º de agosto, nós vamos estar, vamos passar um dia inteiro, ou seja, é aquela programação de levar Brasília, né, o governo federal ao encontro dos nossos prefeitos. Então, o nosso querido prefeito aí de Uberlândia está nos acolhendo, né, o... Ai, meu Deus. Gilmar Machado. Gilmar Machado, me fugiu o nome, né, o Gilmarzinho vai estar aí nos acolhendo e nós vamos poder passar o dia, né, esclarecendo, prestando todas as informações aos prefeitos, né, da região do Triângulo Mineiro aí, em Uberlândia. Certo, muito obrigado, ministro, então, e até a vinda. Até o dia 1º. Obrigada, Danilo Cacheta, da Rádio Educadora AM de Uberlândia, pela participação no Bom Dia, ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Ministra, vamos agora de novo à Santa Catarina, só que vamos à Itajaí. Vamos falar com a rádio Luz da Manhã, 98,3 FM. Israel Valtric, bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos da equipe da EBC Serviços e também a ministra Idelis Salvat, aqui da nossa terra. Bom dia, bom dia, Israel. Bom dia. Aliás, eu acredito, Israel, que hoje à tarde vocês vão estar acompanhando ali a ordem de serviço, né, da... finalmente, vamos... finalmente vamos iniciar a duplicação, né, da BR-470. Esta rodovia tão importante, né, para todo o estado de Santa Catarina, que acaba, né, trazendo para o porto de Itajaí, né, a região Itajaí Navegantes, boa parte, né, do que é produzido no nosso estado, seja na região oeste, meio-oeste, todo o vale de Itajaí, uma rodovia onde nós temos um número significativo de mortes e acidentes e, portanto, a duplicação é fundamental. Eu tenho certeza que você vai estar lá, né, e é obra do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, tenho certeza absoluta que a Rádio Luz do Amanhã vai estar lá fazendo a cobertura também. Com certeza. Existe uma grande mobilização e uma grande comemoração aqui na região norte do estado e também... Sim. E tudo que liga ao vale aqui, a Blumenau, a partir da BR-470 e hoje à tarde são todos os holofotes, os microfones e as câmeras para a cidade de Gaspar, onde irá acontecer este ato da assinatura da duplicação da BR-470. É uma grande vitória, ministra. É para todos nós e é uma obra que a gente aguarda há muito tempo, ela teve inúmeras dificuldades, agora, né, inclusive com o início da duplicação, nós vamos poder, né, estar acompanhando muito atentamente a celeridade, né, dos trabalhos. E estamos no aguardo, né, deve sair agora nos próximos dias também a licença ambiental para a gente poder também dar ordem de serviço na 280, também duplicação, obra do PAC importante aí para o nosso estado, né. Então, momentos aí de bastante comemoração para Santa Catarina e fazer as coisas acontecerem, né, Israel, que é a coisa mais importante aí para a nossa população. É verdade. Na verdade, estamos sendo surpreendidos este ano, inclusive, se me permite a liberdade, falar um pouco também sobre as ferrovias, né, que estarão ligando tanto o Oeste quanto o Litoral e todos os portos aqui do Litoral, são programas que já estão em andamento, projetos, discussões, o que vai colocar Santa Catarina num lugar de conforto no âmbito logístico do país. E Santa Catarina, com certeza, está recebendo essas notícias de muito bom grado. Na realidade, né, Israel, são obras do PAC, elas estão todas interligadas, né, você duplica a rodovia, faz novamente ressuscitar a ferrovia que nós já tivemos, né, deixamos de ter, infelizmente, né, por equívocos, né, adotados há algumas décadas atrás, quando se priorizou a rodovia, ou seja, num país continental como o nosso, né, priorizar a rodovia ao invés de ferrovia foi um equívoco lamentável, né, que nós pagamos o preço até hoje. E também na questão portuária, né, acho que aí a Itajaí é um exemplo significativo do volume de recursos, né, do governo federal para melhorar as condições do porto, né, e não só melhorar, como também recuperar, né, depois daquela nossa tragédia, né, do final de 2008, início de 2009, os recursos significativos que foram alocados, né, pelo governo federal no sentido de recuperar. E o porto de Itajaí, a região, né, portuária de Itajaí, navegantes, continua sendo uma das mais importantes do país, uma das que movimenta, né, a segunda movimentação de containers, né, do país e, portanto, é, 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 ela é significativa, né, não só para o nosso estado, como para o país como um todo. É verdade. É, senhor ministro, é com relação a, 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 ao proveito dessa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o programa Mais Médicos também, que tem, que tem gerado certa discussão aqui em Santa Catarina e todos nós sabemos que Santa Catarina, que nos termos catarinenses, tem várias cidades do interior com um número menor de habitantes e que, de fato, tem menor índice de médicos por habitante também. No que o programa Mais Médicos estaria auxiliando e contribuindo para esses municípios com menor número de habitantes? Olha, na realidade, já foram identificados 38 municípios aonde a situação em Santa Catarina é mais, digamos assim, né, difícil, preocupante, né? Então, estes 38 municípios, eles estão, eles serão, inclusive, priorizados na inscrição, né, que encerra agora até dia 25. É claro que os demais municípios catarinenses também podem fazer a inscrição, mas há critérios, né, de, de, de seleção. E como você mesmo disse, apesar de nós termos um estado aonde nós temos uma boa distribuição econômica, uma boa distribuição demográfica, né, não temos grandes concentrações como acontece, né, em outros, em outros estados com cidades com milhões, né, de, de habitantes, nós não temos isto em Santa Catarina, mas da mesma forma como outros estados nós temos deficiência sim, nós temos problemas e temos necessidades também, né, como todos os outros estados de mais médicos e, portanto, o programa também vai beneficiar. São 38 e só no Vale do Itajaí são nove cidades, né? Então, vão ser assim, até hoje à tarde, lá na, na própria, né, entrevista que a gente vai dar lá na coletiva, nós vamos ter, inclusive, condição de especificar, né, quais são as, as cidades que estão sendo priorizadas aí no Vale do Itajaí. Obrigada, Israel Valtrich, da Rádio Luz da Manhã FM de Itajaí, Santa Catarina, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E vamos agora à Bahia, vamos a Salvador, falar com a Rádio Educadora, 107,5 FM. Olá, Jorge Ramos, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, tratando da reforma política, sabemos que os prazos são muito quase que fatais para implementar algumas medidas antes do período legal, que é um ano antes da eleição. Diante disso, a senhora acharia viável haver o adiamento da eleição para 60 dias após, seria no início de dezembro, primeiro domingo de dezembro, e assim dar tempo de o Congresso Nacional promover essas medidas que estão sendo propostas, mudanças na representação, mudanças na maneira de votar, etc. Essa proposta já, a senhora acha viável essa discussão de a eleição ser transferida de outubro para dezembro do mesmo ano, não modifica mandato de ninguém, só modifica a data da eleição. Olha, Jorge, eu não tinha ouvido ainda esta colocação de adiamento da data da eleição. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião pessoal, eu acho que não é adequado. A população aguarda a eleição, inclusive a questão do prazo também é para que os eleitos possam ter condições de preparar sua equipe. Então, acho que acaba ficando uma situação um pouco inédita e de difícil explicação. O melhor, eu acredito, é o Congresso Nacional, dentro das suas possibilidades, aprovar aquilo que tiver condição de ser aprovado para valer ainda para a eleição de 2014 e fazer as modificações que são tão necessárias na estrutura política, partidária, eleitoral do nosso país. Por isso que a presidenta Dilma estava muito correta quando, ouvindo e interpretando que as ruas colocaram de forma tão contundente nas manifestações de junho, propôs o plebiscito, ouvir a população, tentar entender bem, por onde que a população quer esta mudança, quando ela coloca, não me representa, não me representa, o que é que significa representar, como é que a gente pode melhorar a representação dos que estão no Congresso, dos que estão no Executivo, em todo o país. Então, eu acredito que o Congresso Nacional poderia acelerar, entende, algumas votações, espero que o façam, entende? A própria presidenta foi muito clara no sentido. Ela sugeriu o plebiscito porque entendeu, como eu também entendo, que num momento onde vem tão forte das ruas este clamor não me representa, a população quer dizer como ela quer ser representada. Então, ouvir a população é sempre muito bom, é sempre muito sábio, eu diria até. Jorge Ramos, da Rádio Educador FM de Salvador, na Bahia. Você tem outra pergunta? Perdemos o contato com a Rádio Educador FM de Salvador, e de Salvador, então, vamos a Maceió, Alagoas, conversar com a Rádio Jornal 710 AM. Moreira da Silva, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia, ministra Idelita Alvati. Bom dia, Moreira. Um grande abraço, um grande abraço para o povo alagoano, a senhora está ao vivo também aqui pela Rádio Jornal, programa Jornal do Povo do Marcos Rodrigues. Ministra, o sindicato dos médicos de Alagoas é contrário à contratação de médicos estrangeiros e é contrário também ao estágio dos futuros médicos a partir de 2015 no programa do SUS. Como analisar e como ver a situação, como o governo vai ver a situação, ministra, a partir de agora? E esses programas que estão sendo anunciados, eles já estavam previstos ou eles nasceram depois das manifestações populares, ministra? Bom, em primeiro lugar, Moreira, o programa Mais Médicos já vinha sendo debatido já há bastante tempo, já há vários meses, entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a própria presidenta Dilma. Então, quando as manifestações colocaram de forma contundente que a gente quer mais saúde, mais saúde, não tem jeito. Para você ter mais saúde, você precisa ter mais médicos. O Brasil não tem médicos em número suficiente. O nosso índice não chega nem a dois médicos por mil habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente tenha perto de três médicos por mil habitantes. Além disso, é absolutamente mal distribuído, totalmente mal distribuído. Você tem nos grandes centros urbanos, nos bairros de melhor renda, você tem um volume significativo e acima da média de médicos para atender. Quando vai para a periferia ou vai para o interiorzão da Bahia, você não tem médico. Ainda tem uma outra distorção, porque além de ter a concentração, grandes centros, melhor renda para o interior, para a periferia, nós temos uma outra concentração. Eu peguei, inclusive, esse dado, Moreira, do próprio site do Conselho Federal de Medicina. Na Bahia, o setor privado de medicina oferece 15 médicos para cada mil habitantes, enquanto que o setor público na Bahia oferece apenas 1,2 médicos por mil habitantes. Então, além da gente ter a concentração por lugares melhores, de população de melhor renda, capital versus interior, ainda você tem a rede privada com muito mais médico, entende? Mesmo nos grandes centros, para a rede pública. Então, não tem jeito. Se os médicos brasileiros, entende? E só se os médicos brasileiros, ou se os brasileiros formados no exterior não quiserem ocupar as vagas, é que nós traremos médicos de fora. Agora, a presidenta Dilma não deixará nenhum município sem médico, e nós temos 700 sem médico. Não deixará uma única unidade básica de saúde sem médico, nenhuma unidade de pronto atendimento sem médico, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que responder. Os médicos não estão perdendo nada. Eles não vão perder emprego, eles não vão, entende? Os que estão vão continuar onde estão. Se não quiserem ir lá para os rincões, para periferia, só se isto acontecer é que nós traremos. Então, eu não consigo entender, entende? Porque é tanta revolta, entende? Para a gente poder atender a população, porque a população não quer saber de que país é, nem de onde é o diploma. Quer que seja um diploma válido, reconhecido, mas que é um médico. E nós precisamos de médico. E nós vamos formar mais médicos. Só que para formar médico, leva tempo, né? E com relação à questão dos dois anos, né? Que estão colocando como serviço obrigatório, essas coisas todas, é formação. E é muito importante estes dois anos de formação. E são dois anos de formação acompanhado pela universidade que forma, né? Pelo curso de medicina, para que o médico tenha, sim, obrigatoriamente, um estágio de aprendizado na atenção básica de saúde e na urgência e na emergência. Antes do médico fazer a sua especialização, ele tem que entender a saúde e a pessoa como um todo. Ele tem que saber, entende? Tratar desde a questão mais elementar até a alta complexidade. Então, é por isso que isso já é feito em inúmeros países, entende? Inclusive, é chamado de modelo inglês, né? Este modelo dos dois anos, aí, de aprendizado, de aperfeiçoamento na atenção básica, na urgência e na emergência. Isso é feito em vários países. É mais obrigatoriamente, tendo tempo de formação prática, entende? No atendimento da saúde básica, no atendimento da urgência e emergência antes da especialização. Você tem outra pergunta, Moreira da Silva, da Rádio Jornal AM, de Maceió. Ok, Cátia. Ministra, quando é que a Lagoas vai receber as verbas anunciadas pela Presidenta para a educação e para a saúde para os municípios alagoanos? Bom, em agosto, os municípios de todo o Brasil vão estar recebendo aquele equivalente a 1% lá do FPM, os R$ 3 bilhões. Então, a primeira parcela, a metade, já vai ser depositado na conta das prefeituras agora no mês de agosto. Então, os prefeitos que estão no sufoco já vão poder respirar aliviadamente e vão poder fazer frente às suas despesas. Na questão dos mais médicos, as equipes que estarão sendo os médicos e as equipes que estão sendo agora nesse programa contratadas, a previsão é chegada no final de setembro, aproximadamente, início de outubro. O programa de atenção básica, aqueles R$ 3 a mais por habitante, este já é de imediato. Então, também já a partir do mês de agosto, os prefeitos vão estar recebendo. No caso das creches do Minha Casa Minha Vida e das novas unidades básicas de saúde e reforma e tal, isto tudo as prefeituras têm que cadastrar, fazer o procedimento para poder receber os recursos. Mas é tudo para já, entende? E aí, obviamente, a agilidade das próprias prefeituras também no sentido de acessar os recursos dos programas. Agradecemos a participação da Rádio Jornal AM de Maceió aqui no programa com a gente. E de Maceió, ministra, vamos a Caicó, no Rio Grande do Norte, falar com a Rádio Caicó AM, onde está o Marcos Dantas. Olá, Marcos. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia, Brasil. Me permita sair um pouco da pauta, mas ainda nesse foco do investimento, é indiscutível as ações do governo Dilma em todo o Brasil. Só, ministra, que, apesar desses investimentos, pelo menos aqui no nosso Rio Grande do Norte, existe uma reclamação da grande maioria dos prefeitos de que não recebem recursos das emendas parlamentares. Por outro lado, os nossos senadores e deputados federais reclamam da dificuldade em liberarem essas emendas, muitas delas de grande importância para o nosso Estado. A pergunta é por que está tão difícil liberar emenda atualmente no governo, ministra? Olha, nós temos tido um processo de empenho, inclusive agora no mês de junho, início de julho, nós liberamos a primeira parte das emendas parlamentares e elas estão sendo executadas, agora o empenho. Obviamente, dependendo de qual finalidade é a emenda, tem processo, às vezes, quando é obra, precisa ter licitação, precisa ter procedimentos da burocracia, da contratação, que acaba, em alguns momentos, sendo... leva um tempo para poder efetivar a obra. Nós tivemos, no final do ano passado, uma situação, Marcos, que foi bastante, assim, eu diria até desagradável, porque como nós tivemos uma grande renovação de prefeitos em todo o Brasil, aproximadamente, em média, 75% são novos prefeitos, nós tivemos inúmeros casos, inúmeros, inúmeros, aonde, como o prefeito não se reelegeu, ele não tomou as providências, ele não viabilizou a documentação para concretizar o empenho de emendas feitas por parlamentares para os seus municípios. Isso, infelizmente, aconteceu de forma bastante significativa. Como também aconteceu parlamentares que, já que o seu candidato não ganhou a eleição, também não interessava mais, ele tentou, no final do ano, trocar, entende, a emenda para outro município, para outra finalidade. Então, no ano de 2012, por conta destas questões eleitorais, políticas eleitorais, nós acabamos tendo, inclusive, comparativamente com o ano que não tem eleição municipal, uma quebra de emendas que acabaram não se efetivando. Elas, por conta, às vezes, do problema burocrático, prefeitura que está no calque, prefeitura que não tem a condição, mas também esta questão aí da consequência do processo eleitoral, acabou diminuindo bastante o número de emendas. Obrigada, Marcos Dantas, da Rádio Caicó AM, do Rio Grande do Norte, pela participação. Vamos agora a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, falar com a Rádio Cultura AM 680. Arthur Mário está na linha? Não, tivemos um probleminha técnico. Daqui a pouco, sim, a gente tenta falar com a Rádio Cultura AM, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O ministro, a senhora falou agora sobre essa questão das emendas que não se efetivaram. O que está sendo feito já para que isso não aconteça mais? Eu sei que o governo federal já tem uma parceria bacana com os prefeitos para fazer essa transição, para quem está chegando, não tem tanta experiência, para poder as coisas terem continuidade, os recursos que o governo federal investe nos municípios, eles não ficarem perdidos. O que está sendo feito efetivamente? Olha, na realidade, este foi um dos principais argumentos que contribuiu para a decisão da presidenta dar esta ajuda financeira de R$ 3 bilhões, direto para os prefeitos poderem arrumar a casa. Porque é voz corrente que a maior parte dos prefeitos, além das dificuldades oriundas da crise, nós desoneramos. Então, isto acabou diminuindo a arrecadação do governo federal, dos estados e dos municípios, mas que esta questão da renovação e de encontrar a casa desarrumada, ela acabou pesando, inclusive, nessa decisão da presidenta de dar a ajuda dos R$ 3 bilhões para os prefeitos. Agora, nestes encontros, eu já anunciei aqui numa outra rádio, que nós estamos retomando, do Triângulo Mineiro, nós já fizemos encontro em 12 estados, agora vamos retomar, até o final deste mês nós vamos fazer uma parte de Minas, porque Minas é muito grande, então vamos fazer o Triângulo Mineiro e vamos fazer Santa Catarina e vamos retomar um a dois encontros estaduais por semana. E nestes encontros nós estamos trabalhando a parceria entre o governo federal e estados e as entidades que fazem a organização das prefeituras em todo o país, para que a gente possa ter equipes técnicas para ajudar a elaborar projetos, para melhorar a gestão, para dar capacitação para os nossos gestores municipais. Então, este programa de integração e de auxílio à gestão municipal, ele está em pleno andamento. Então, nós estamos trabalhando também, até porque a presidenta Dilma, ela coloca de forma muito clara, boa parte das políticas públicas, talvez a maior parte delas, é executada pelos municípios, é executada na ponta, porque é lá que as pessoas moram, é lá que o atendimento da saúde, da educação, a infraestrutura, o saneamento, é lá que acontece. Então, você ter as prefeituras em condição de realizar bem estas obras, que o governo federal coloca recursos, faz parceria, é a melhor maneira da gente agilizar e fazer as coisas acontecerem. Então, a presidenta costuma dizer que ela tem espírito de prefeita. Ela diz isso porque ela sabe, obviamente, como é que a situação aperta lá na ponta. Está certo. Obrigada, ministra. Vamos agora sim conversar com a Rádio Cultura 680M, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Arthur Mário, bom dia. Está nos ouvindo? Bom dia, Cássia Sartori, sou o que eu vendo, bom dia, ministra e delícia. A nossa pergunta aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acompanhada de apenas uma informação para compartilhar com todo o Brasil neste momento. Aqui, nós estamos convivendo com duas CPIs da saúde. Uma na Câmara Municipal de Campo Grande, investigando o Hospital do Câncer, onde a Polícia Federal realizou uma operação sobre frita, enviando o médico, o diretor-presidente, seu diretor financeiro e também o Hospital Universitário, ligado ao Ministério da Educação aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais na Assembleia Legislativa, uma CPI da saúde, investindo a Santa Casa, enfim, vários desmandos na saúde do Mato Grosso do Sul. A pergunta, ministra, os hospitais brasileiros estão lotados, pacientes em macas e corredores. Ontem, no Rio de Janeiro, uma senhora deu à luz a 300 metros de um hospital próximo ao bairro de um hospital de bom sucesso no Rio de Janeiro. Fala-se muito que o problema está no interior do país, faltam médicos no interior e para as grandes cidades que carecem de estrutura física, o que será feito, ministra? Bom, Arthur, em primeiro lugar, o programa Mais Médicos e Mais Saúde não é exclusivamente para o interior do Brasil. Ele busca suprir a ausência, a falta dos médicos em todos os locais. Nós temos falta de médico até em São Paulo, até em Porto Alegre, até no Rio de Janeiro, entende? Nas periferias, nos bairros mais afastados, nós temos situações muito semelhantes e eu diria, em alguns casos, até pior do que em determinados municípios no interior. Então, o programa Mais Médico e o programa Mais Saúde, que é a parte aí das unidades básicas de saúde, das unidades de pronto atendimento dos equipamentos, é para suprir aonde falta, independente da localização, certo? Então, é para todos. a situação de saúde de todas essas investigações aí em Campo Grande, elas nos preocupam, obviamente, e elas também retratam uma situação que todos nós sabemos, infelizmente. Não só nós temos poucos recursos, nós precisaríamos ter mais recursos aplicados na educação, e foi uma pena, né? Foi uma, foi um, eu diria até algo que, né? Foi quase criminoso você ter retirado, entende? Da saúde, aquele recurso advindo, né? Da CPMF, quando ela acabou, nós tivemos ali um corte, né? Significativo de bilhões, entende? Que estavam vinculados à aplicação da saúde. Mas nós temos problema de gestão, tem roubalheira no sistema, entende? De saúde brasileira, tem desvio de recurso, tem aplicação, entende? Não adequada, não eficiente dos recursos. Então, nós vamos precisar trabalhar, né? De forma muito articulada. Por coincidência, Arthur, ontem eu recebi à tarde o senador Delcídio, que veio exatamente me relatar esta situação, né? Das diversas investigações que estão acontecendo em praticamente todos os hospitais de Campo Grande e da necessidade, inclusive, né? De ter um reforço. A bancada do Mato Grosso do Sul apresentou, né? Uma emenda de bancada exatamente para fortalecer um hospital público, né? Em Mato Grosso, aí em Campo Grande. Então, me deu notícias, inclusive, da emenda do ano passado para o Hospital do Câncer, né? No interior. Então, são medidas que aí a gente precisa ter, né? Um acompanhamento muito detalhado e, obviamente, com medidas, né? Para evitar, como você mesmo relatou, casos absurdos, né? De desvio, de aplicação errada, equivocada, né? De recursos aí para a saúde da população. Arthur Mário, da Rádio Cultura 680M de Campo Grande, você tem outra pergunta? Muito obrigado, Cássia. Nós aqui agradecemos a sua participação, a participação da Rádio Cultura M de Campo Grande no Bom Dia, Ministro. E de Campo Grande, Ministra, vamos à Imperatriz do Maranhão, conversar com a Rádio Nativa FM de Imperatriz, onde está Arimatea Júnior. Olá, Arimatea, bom dia. Muito bom dia, companheira. Bom dia, senhora ministra, Íder Salvat. No que diz respeito à região tocantino-maranhense, aqui vale ressaltar uma região de divisa com os estados do Tocantins e o estado do Pará, portanto, uma região alviçareira de progresso e desenvolvimento. Mas, se tratando de governo federal, em muito existem cobranças por parte de segmentos vários da sociedade, no que diz respeito à saúde pública. Para que a senhora tenha uma ideia, senhora ministra, a saúde pública aqui da região tocantino-maranhense tem que recorrer à Araguaína, no vizinho estado do Tocantins, ou a São Luís, a cerca de 600 quilômetros, ou a Belém do Pará, a cerca de 600 quilômetros, para os casos ditos de muitas dificuldades em se tratando de saúde pública. O que pretende o governo federal fazer no que diz respeito a esse campo para a Grande Imperatriz e região tocantino-maranhense? Bom dia. Muito bom dia, Arimatea. E dizer que o Maranhão é o estado brasileiro que tem o pior índice de médico por habitante. É o mais baixo do Brasil. E, portanto, nós vamos ter uma atenção diferenciada para a, não só para o Maranhão, como também para a região nordeste. Por exemplo, no número de vagas abertas para novas vagas em cursos também novos de medicina e de residência médica, a região nordeste é a que vai ter o maior volume destas vagas. São 4.237 novas vagas de graduação e 4.132 vagas de residentes. Exatamente, médicos especializados. Para não dizer, porque eu acredito que quando você fala da dificuldade ter que se deslocar para Belém do Pará, para a capital do Maranhão ou então para outro estado vizinho, normalmente são os tratamentos especializados, tratamentos de alta complexidade ou média complexidade, onde não existe aí, em Imperatriz, médicos em número suficiente e com as especialidades adequadas para fazer o atendimento. Agora, o programa Mais Médicos e o programa Mais Saúde vai estar bastante voltado também para esta questão, podendo dar um atendimento diferenciado para a gente poder tirar o Maranhão deste campeonato, de ser o pior. Tem que sair deste campeonato, tem que ter um volume de recursos, de equipamentos e de médicos para poder fazer frente à saúde da população do estado do Maranhão. E uma das coisas que eu queria realçar é que nós vamos ter a comissão mista do Congresso Nacional, que vai apreciar a MP que trata desta questão dos mais médicos que a presidenta mandou para o Congresso Nacional. E talvez uma das formas já de diferenciar e de colocar esta ótica da dificuldade do Nordeste, de forma muito especial, o Maranhão, é a escolha feita pelo líder do PMDB do Senado ao escolher o senador maranhense, João Alberto, que vai presidir a comissão. Então, veja bem que o Maranhão vai estar no comando dos debates desta questão aí dos mais médicos. Arimateia Júnior, da Rádio Nativa FM, de Imperatriz, no Maranhão. Você tem outra pergunta? Não, só agradecer, inclusive, pela novidade, pela escolha de João Alberto de Souza, que já foi governador e sabe muito bem das nossas necessidades. A senhora ministra, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvate. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Ministra, voltando um pouquinho àquele assunto que a gente falou agora há pouco, como é que o governo, então, pode auxiliar a gestão dos municípios e, mais ainda, como os prefeitos podem ter essa interlocução direta com o governo federal? Bom, nós temos, em primeiro lugar, como eu já coloquei, este processo de levar o governo federal aos estados para o contato direto com as prefeituras. Nesses eventos que nós já realizamos em 12 estados, vamos completar agora no segundo semestre, em todos os estados brasileiros, todos os municípios, as equipes de todos os ministérios, aliás, se deslocam para o estado e dão atendimento individualizado a cada um dos prefeitos, resolvendo, orientando, dando novas possibilidades de parcerias, de ações conjuntas entre o governo federal e os governos municipais. Além disto, nós estamos, nestes encontros, também organizando os gestores federais, porque uma das coisas que, infelizmente, acontece, os gestores federais, aqueles que são responsáveis pelos diversos municípios que atuam nos estados, eles não têm uma forma de relacionamento intersetorial. Então, acontece, por exemplo, uma prefeitura precisa resolver um problema que envolva o INCRA, a FUNAI e o Serviço do Patrimônio da União. Aí, ela vem à Brasília para conversar com estes órgãos quando ela poderia, lá na ponta, resolver, né, conversando com os três, ou se os três órgãos, lá na ponta, se juntassem. Então, nós estamos organizando, né, vamos ter, inclusive, nos 12 estados que a gente já fez o encontro, a gente já organizou este fórum dos gestores. Nós vamos, inclusive, agora, no dia 30, fazer a primeira reunião de avaliação do trabalho, onde estes fóruns já foram instituídos, né, para a gente poder avaliar e ver o que mais que precisa ser aperfeiçoado, para que eles possam trabalhar cada vez mais em conjunto, atendendo e resolvendo os problemas dos nossos prefeitos lá na ponta. E o outro trabalho que a gente vem fazendo também é de fazer a parceria, né, entre o governo federal, muito, em vários estados, o governo do estado também já tem estrutura e tem interesse de fazer o trabalho de assistência à gestão municipal, né. Aí, as entidades municipalistas, né, que todos os estados têm, entidades, né, que congregam aí os prefeitos. Então, nós estamos reforçando equipes, contratando técnicos, para que eles possam ajudar, né, na elaboração de projetos, acompanhar execução de projetos, de programas e tal, até para que os nossos prefeitos não percam recursos, não percam oportunidades e a gente possa melhorar, né, a vida da população com ações concretas, né, de parceria entre o governo federal e os nossos municípios, as prefeituras. Ministra, depois do encontro nacional com os prefeitos, que foi em janeiro, o governo, então, está fazendo esses encontros estaduais. A minha pergunta é a seguinte, qual foi a identificação que vocês fizeram até agora? Qual foi a maior dificuldade que os prefeitos estão tendo agora nesse primeiro mandato, por exemplo? É, a maior dificuldade é conhecimento da máquina e conhecimento também dos procedimentos para acessar os recursos, né. Isto, infelizmente, leva um tempo, né, até azeitar, até ficar, e por isso que é tão importante essa nossa ida ao encontro dos prefeitos, né, em ver, porque, veja bem, mesmo, eles vieram aqui na marcha, né, eles ficaram aqui, os prefeitos, as suas equipes, eles ficaram três dias, praticamente, dois dias e meio, né, se eles quisessem manter audiência em ministérios, eles não iriam conseguir fazer mais do que quatro, cinco audiências. Quando a gente organiza o evento lá no Estado, com as salas de atendimento individualizadas, entende, com todos os ministérios, normalmente a gente leva de 12 a 15 equipes, dependendo, né, porque tem estados que têm relação com determinados ministérios, outros estados não têm. Então, estes, estas prefeituras, eles podem, num único dia, percorrer todos os ministérios, entende, ser atendido individualmente, não só o prefeito, como secretário de saúde, secretário de educação, secretário, né, de infraestrutura, secretário de desenvolvimento social, eles têm o atendimento, a possibilidade de fazer, num único dia, aquilo que, para eles fazerem... Toda a rua sacra, né? É, o que eles, para eles fazerem aqui em Brasília, eles precisariam ficar um mês, né? Sim. Então, é uma forma, inclusive, de economizar, né? Simplificar, né? Simplifica e economia, né, de procedimento e de recursos aí, para poder atender. O objetivo único da presidenta é, se a gente faz juntos, a gente faz mais e faz melhor, faz mais rápido, e, né, então, essa aproximação, ela é muito importante. Ministro Idelis Alvarte, uma outra pergunta que eu teria para a senhora é, quais são as prioridades do governo no Congresso Nacional, agora, nesse segundo semestre? Bom, nós temos, em primeiro lugar, terminar a votação da destinação dos roitos para a educação. O Congresso decidiu que uma parte também vai para a saúde, que eu acredito que será absolutamente respeitada, né, pela presidenta, então, falta terminar essa votação, que é, inclusive, um dos cinco pactos, né, que a presidenta assumiu, né, agora, depois das manifestações, que é destinar os recursos, né, desta riqueza que acaba, né, o petróleo vai acabar uma hora, então, poder destinar para formar, né, as nossas atuais e futuras gerações. Então, esta é uma das votações importantíssimas. Na área da educação, nós temos que concluir também a votação do Plano Nacional de Educação, né, ele já foi aprovado na Câmara, ele está agora no Senado, inclusive, aqueles 10% do PIB, que a presidenta sempre perguntou, né, de onde é que vai sair o dinheiro, agora, exatamente com a votação, né, dos recursos, dos royalties, acabam garantindo, né, a possibilidade aí da gente ter o financiamento, para poder ter este volume, né, de recursos para melhorar ainda mais a educação brasileira. Então, estas são duas matérias importantes. Nós temos ainda a questão da mineração, né, a presidenta mandou o projeto em regime de urgência para a questão da mineração, né, que precisa ser aprovado também no Congresso. Nós temos ainda questões relacionadas, eu diria assim, né, na pauta e vinda da questão, né, das manifestações e tal. Na mobilidade urbana, nós aprovamos lá num projeto que é o regime especial, né, de incentivo ao transporte público, o REITUP, nós aprovamos, por exemplo, a obrigatoriedade de que no Brasil inteiro nós tenhamos uma única planilha para fiscalizar o custo da passagem, né. Então, isso também é algo importante. Então, tem várias matérias aí para atender aquilo que veio das manifestações, né, tanto na área da saúde, da mobilidade urbana, como na questão, né, da educação. Ministra Ideli Salvat, nós queremos agradecer muito mais uma vez a sua participação no programa Bom Dia, Ministro. Eu é que agradeço a oportunidade, né, vamos ver se a gente vem mais vezes. Com certeza, está convidada. Obrigada, Ministra, e a todos que participaram conosco deste programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Bom Dia, Ministro.